Um comboio de veículos militares blindados vai fazer um desfile nesta terça-feira na Esplanada dos Ministérios em Brasília. A exibição vai acontecer no mesmo dia em que está prevista a votação pelo Plenário da Câmara da proposta de emenda à Constituição do voto impresso. Os veículos blindados que partiram do Rio de Janeiro a pedido de Jair Bolsonaro, o comboio fará um desfile. No Palácio do Planalto, será entregue ao presidente e ao ministro da Defesa um convite para assistir a uma demonstração militar que será realizada em Goiás, no dia 16 de agosto. A chamada Operação Formosa é o maior treinamento da Marinha do Brasil no Planalto Central. Pela primeira vez, também terá a participação do Exército e da Força Aérea Brasileira. A parada militar ocorre justamente no dia em que a Câmara dos Deputados marcou a votação da PEC do voto impresso e a coincidência de datas gerou reação política. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e a deputada Tabata Amaral, sem partido, decidiram entrar com uma ação popular para tentar barrar o desfile. Eles dizem que é um absurdo gastar recursos públicos numa exibição vazia de poderio militar. Manifestações públicas com a participação dos militares são um pretexto perfeito que Bolsonaro quer para colocar nas ruas suas ideias autoritárias. E nós não podemos permitir isso. Assim como não podemos permitir nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de intimidação. Para a senadora Simone Tebet, do MDB, tanques na rua exatamente no dia da votação do voto impresso passou do simbolismo à intimidação. E só cabe à Câmara dos Deputados rejeitar a PEC em resposta de que vivemos numa democracia. A Operação Formosa não tem nenhuma relação com o voto impresso, com alguma suposta tentativa do presidente de querer intimidar parlamentares. Pelo contrário, a Operação Formosa é a maior operação de treinamento militar do Brasil e ocorre desde 1988. Isso é puro sensacionalismo e desespero da oposição.